A lama em nossas bordas cobrirá as manchas do céu. As sombras que pairam sobre o nosso império vêm das asas dos corvos e seus segredos também. Não são as visões que eu peço. Eles esperam que eu jogue limpo... ...quando sequer estamos jogando o mesmo jogo. ...sabes sentar. Cargo! A CIDADE NO BRASIL